Escuta aqui, vou te falar que o nosso tempo tá longe do fim Escuta aqui, as horas passam e você querendo mais de mim Muito mais de mim Eu sei que cê quer meu carinho, carinho O gosto da boca que te beijou, te falou E sei lá mais quanto tempo vai, vai durar E o resto a gente deixa pra lá E o sono já passou e quando você tá aqui A gente se embola e quando rola é tanto beijo na boca Você me deixa louca Dando beijo na boca Gosto como você faz, sabor de quero mais Tanto beijo na boca Você me deixa louca Dando beijo na boca Gosto como você faz, sabor de quero mais Quanto tempo a gente tem? Sabe que eu te quero bem Fala comigo, meu bem Mesmo que eu te deixe em casa Sabe que eu volto a gente em brazo feito braza quente Fogo pega de repente Eu te falei que eu nasci sem juízo Você me deixou querendo Você me deixou querendo E pra acabar tu me deixou sem rumo Se liga seu neguinho chega a chorar Querendo te pegar O sono já passou e quando você tá aqui A gente se embola e quando rola é tanto beijo na boca Você me deixa louca Dando beijo na boca Gosto como você faz, sabor de quero mais Tanto beijo na boca Você me deixa louca Dando beijo na boca Dando beijo na boca Gosto como você faz, sabor de quero mais